Escutou o correndo Beleza, melhor que o Subiu Viu o cara ali, ele tem a visão daquele cara Isso aí não, eu não confio mesmo Pra mim acho que toda taxe prova o contrário Me ajudem aí, de verdade, quero saber a opinião de vocês Isso daqui foi muito esquisito, mano Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Hoje é dia De assistir aí os melhores e mais Inusitados momentos de CSGO Pra internet, né? Quem não lembra Uma jogada de AUG lá, que o mano Pô, no último round do overtime mata todo mundo um por um Começa a defusar, na hora que ele defusa Ele dropa uma AUG e aí o Terra aparece, você tira de AUG Tá ligado? O tio pega na AUG E ele, mano, né? Ou então Mais louco ainda, o cara tava sem colete Tomou um tiro, né? E aí a mira dele foi pra cima Nessa é que a mira dele foi pra cima Ele atirou e sem querer matou um cara Que tava indo por cima, acho que ia pegar na pano Só bagulho inusitado Que você nunca nem imaginou que poderia acontecer Vamos assistir aqui a mais uma seleção de clipes Créditos ao canal CSGOatafuck Que fez essa seleção E rapaziada, se vocês gostam desse tipo de vídeo Importante, ó, deixa o like Se inscreve no canal, é muito importante pra mim Quero muito bater um milhão de inscritos esse ano É quase impossível Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar Rasangado Se dar por vencido Mas todo mundo aí se inscrever pode ajudar Esse mês o ponto CSGOat.net é rubi, tá? Se preparem que o sorteio que vem Vem forte, muito forte Bora, caralho! CSGOatafuck 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 Utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus E participar de sorteios Se preparem que o sorteio desse mês Será muito insano O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... Missionary E aí Sóper T tav Música 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 Olha qual que é a fita aqui Olha o CT É RTE que isso? Não neuroscience Não拍ferti que não Estou defendendo bom bebê Pulou um, matou o segundo que vinha, aí é surdo né meu, o cara veio correndo, meu pai amado. Você tá surdo? Tá com vida hoje no... O cara é surdo, isso aqui é no prato, não é possível, deu pra escutar muito o cara vindo. Vertigozinho, bang, dá aquela perfeita, meu pai amado, não é possível só ele ficou vivo mano. E tem um cara nas costas ainda, não, ele não vai ganhar esse round nem a pau. Não, não é possível, não é possível que só ele ficou vivo mano, juro. Pelo menos ganhou um round, quem tava na costa era do time dele mano, pensei que era um CT que passou despercebido, nem eu reparei. Ó, retake, vamos ver a teamplay dos manos. E põe ali os pixel. Ele não viu, como ele não viu velho? Mano, não camufla tanto, para. Tô camuflado, tô descamuflado. Põe aqui no meu face. Brás direito? Qual foi da molotov? Nossa. Eu. Adorei, ó. Uma bosta. Caraca, jogou no banho, hein. Balança. Que? Qual é essa? Mano, tá esquiando tio. Parece que ele tá esquiando no começo. Parece que ele tá vindo com dois patinete de esqui. Nossa, Valve. Tá maluco, mano. Pô, ele tá tudo bugado. Não é só boneco. Olha um do outro. Mas conhecido como Débora é o nome de guerra, né? Pior que essa merda tá cada vez mais recorrente no CSGO, tá ligado? Esses bonecos bugados. Tem um vídeo, inclusive, do Felipeira. Faz um tempo que ele postou esse vídeo. Que o boneco tava todo bugado e... Comigo também tem acontecido bastante, tá ligado? Agora, qual que é a fita? O Valve não pode deixar isso acontecer. O CS nem mais de graça tá. Tem lá a sua versão de graça que não dá pra fazer nada. Mas a versão mesmo que tá 80 reais... Não dá pra aceitar um bagulho desse, velho. É daqui pra pior mesmo. Tá muito recorrente, cara. Tá muito recorrente. Eu acho que é culpa da vacina. O que que tem aqui? O cara fez a Molotov e espera a Bull. Não é possível, mano. Mano, que que é isso, velho? Eu não sei quem é pior. TR, CT, CF, TR. Mas isso aqui é prata, velho. Isso aqui é gravado no prata. Também come, ó. Cinco versus um. Hum, aqui ganha. Que bala, hein? Aí foi bala. Aí foi bala. Não, esse cara tá embotado, mano. Esse cara tá embotado. Que que é isso, mano? Ah, sei não, viu? Desconfio. Desconfio, desconfio muito. Olha. Pegou quatro de costas. Com um desertigo é difícil, mano. Não vai matar nenhum. Nossa. Mas pô, desertigo era a pior arma que ele poderia estar pra pegar esses caras de costas, velho. Aí tá bugado. Aí tá bugado. Isso tem acontecido bastante também, mano. Isso daqui, mano. Isso daqui, mano. De duas uma. Ou o cara tá bugado ou ele tá adiante ainda. Olha isso. Não existe. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver um. Eu vou abanguei, paizão. Estrepou, pegou a inf. Paulinho do céu. Você não me deixa em paz. Mas Deus tá vendo, cara. Ó. Vai ter Isaac pra bem, rapaziada. Ó o rato. Ó o rato. Vai pinar. Tá com cara que vai pinar. O que? Ah, ele jogou muito. Mas foi muito esquisito isso ali. Ele jogou muito. Muito. Foi esquisito. O cara deu dois HS. Não sei o que ele fosse. Ah, esse daí eu gosto, hein. Essa é gostosa de fazer, hein. Essa é gostosa de fazer, hein. Essa é gostosa de fazer, hein. Meu pai, mano. Não é possível. Imagina a grana no próximo round. Vou dropar a Alpi pro time por cinco rounds seguidos. O que que vai acontecer aqui agora? Ó. O mano vai marotar. Os TRs entraram no bombe. Plant sendo efetuado. Molotov na varanda. Nem ficaram ligados o que pode ter ali. Putz, MP9. Não, ele não vai fazer smoke. Ele vai revelar onde tá. Ah, vai da ninja. É ninja. Passou um. Tchau. Uma dádiva dos ninjas. Não é ninja. Só esmocou um pouquinho mal. Se o cara dá pra andar voltada pra matar. Jogou. Jogou. Jogou pra caralho. Ancient. Ô, o Ancient tá muito louco de jogar, mano. Acho que é a nova preferida atualmente. Juro. Ancient é muito show. Muito, muito show. Ó. Jogou. Tá claro. Mas vamos ver, mas não importa. Um. 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 tá suspeito. Vamos ver agora a jogada da Vertigo. Sabemos que tá gravada bugada, cara. Joga muito. Viu que vai ser A. O cara já pode ter avançado. O cara fez barulho, mano. Jogou, jogou. Mas ó, se esse cara aqui não fez barulho, ele passa, ele... Ah não, ele viu. Ele viu na primeira. Mais um highlight. Escutou correndo. Hã? Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu... Beleza, primeiro kill. Subiu. Viu o cara ali, ó. Ele tem a visão daquele cara. O que é isso, cara? Isso aí não, viu. Isso aí não, viu. Isso aí não, viu. Eu não confio. Eu não confio mesmo. Pra mim, acho que toda a taxa prova o contrário. Nossa, Tep. O PN50 é gostosinho demais, cara. Gostosinho demais, mano. Tá maluco. Comenta aí a opinião de vocês. Mas assim, aquela bola foi esquisita, porque na visão dele tinha outro TR. Então, teoricamente, era pra ele focar naquele que ele viu quando abriu a mira. E eu nem... Assim, não dá pra perceber porque a música tá mal alta, mas acho que o cara nem... Ele primeiro atirou de alta, depois o cara começou a atirar. Ah, sei lá. Esquisito. Me ajudem aí, de verdade. Quero saber a opinião de vocês. Daqui foi muito esquisito, mano. De verdade. Maruco. Rapaziada, só lembrando, aqui no canal Cacho 1337, todos os dias... Agora é sério, tá? Dois vídeos novos. Se inscreva aí no canal pra me ajudar. Ative o sininho. É importante demais. Tamo junto. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cacho 1337. Falou. Tchau. 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 Tchau.